E assim como o Tico, muitos outros animais de estimação sofrem, sofrem muito. Quem tem bichinho sempre comenta do desespero que o animal fica aí durante a queima de fogos, acaba indo para debaixo da cama, tentando realmente fugir do barulho. Por isso o repórter Rubens Nakato está numa clínica veterinária imprudente, ele conversa agora ao vivo para trazer algumas orientações. Nakato, bom dia para você. Que tipo de conduta os tutores ou donos de animais podem ter para evitar um pouco desse impacto? Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, importante é tentar ao máximo tranquilizar o animal, porque como a gente viu na reportagem, esses bichinhos aí sofrem muito com o barulho, tem a audição realmente muito aguçada, é sobre isso que eu vou falar com o doutor Edson, veterinário. Doutor, justamente por conta disso, esses fogos de artifício, eles incomodam a audição do animal, é isso? Bom dia. Bom dia, com certeza. Os cães, todo mundo sabe que eles têm uma quantidade de células auditivas bem maior que o ser humano, então eles sofrem muito mais com isso, então eles têm uma sensibilidade maior. E essa quantidade de fogos realmente irrita o animal. Agora, doutor, quando esses animais ficam assustados com esses barulhos dos fogos de artifício, o que isso pode acarretar para a saúde deles? É, muito complicado, né? Varia muito de cada animal. São aqueles animais, tem aqueles animais que são muito estressados, né? Então, esses barulhos, os animais acabam estressando muito, né? Tem alguns animais que têm um estresse muito grande, né? Que eles acabam se machucando, né? Tem muitos animais que se batem, eles podem pular grados. Já tive casos de animais que pularam grados, ficaram presos. Animais que têm convulsões, né? Acho que é muito grande na saúde do animal. Agora, a gente está aqui também, viu, Casa Grande, com o Bolt. Olha só, esse cãozinho aqui, que está aqui hoje para fazer uma demonstração com a gente. Doutor, a gente falou em tranquilizar, né? Para reforçar, o que é bom fazer ali na hora com o cachorro para deixar ele mais tranquilo, mais calmo? Olha, existem várias coisas que você pode estar realizando, né? Para amenizar esse sofrimento do animal nessa época do ano. Em primeiro lugar, seria, por exemplo, se você não tem muito onde levar o seu animal, você pode ficar em uma sala mais fechada, que não propague muito som, né? Ficar com o animal mais no colo, ficar mais perto, então ele sente mais segurança. Então, faz um carinho nele, fica no colo, para o animal não ficar muito estressado. Outra coisa também que poderia ser feita é levar esse animal, por exemplo, para uma zona mais, zona rural, algum lugar que eles não escutem esses barulhos. E outra coisa, você pode estar utilizando umas medicações. Existem uns calmantes que você pode estar utilizando. Para aqueles cães que são muito estressados, eu acho que o ideal é dar esse calmante, pelo menos para não ter aquele sofrimento, para chegar até o nível de convulsão. Porque o animal dando convulsão, o animal sofre demais. Então, tem essas medicações que você pode estar adquirindo e dando para o seu animal. Certo, doutor. Tem gente também que costuma colocar no ouvido do cachorro algodão. Isso é comum? É indicado? Não é? O que fazer? Olha, você pode até colocar um algodão para amenizar. Mas, como o animal tem uma audição muito alta, então muitas vezes não funciona. Mas você pode utilizar. Só que vai acabar até irritando mais o animal. O animal vai ficar mais estressado. Mas você pode estar utilizando isso aí, né? E, ao mesmo tempo, só utilizar o algodão não vai funcionar. Você pode até colocar o algodão. Mas, se for um cão de pequeno porte, vai numa salinha bem fechadinha. Fica no colo, né? Dá um carinho para ele. Tá certo, doutor. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigado ao vivo. E obrigado pelo Bolt também, né? Está aqui com a gente. É isso aí, mas, ó, só reforçando o medicamento sempre com a indicação do médico veterinário para não prejudicar aí o cãozinho nessas épocas de festas de fim de ano. Casa Grande. Exatamente, né, Cato? Obrigado pela participação. Bolt ficou quietinho, hein? Durante toda a transmissão ao vivo, ele ficou ali como um modelo participando do nosso ao vivo. Obrigado pela participação.